Podemos aplicar calagem e engessagem desde que o magnésio esteja equilibrado? Muito boa a pergunta, porque sempre que trabalhamos com cal e gesso, estamos aportando muito mais cales do que o magnésio, porque lá cal se entende como magnésio e gesso, zero magnésio. Então, realmente, se estamos pensando em trabalhar com perfil de suelo e vamos ter que usar gesso por uma razão técnica que justifique o uso de gesso, o calcio e o magnésio em superfície tem que estar em niveis adequados. Muito bom. Senhor Manuel Ferreira, é uma pergunta que vale melhor. Ou seja, que a resposta vale melhor. En cuanto a compra de fertilizantes, qual seria a fecha limite para poder comprar e que chegue a tempo para siebra de soja? Bueno, Paraguay é o Fondo de Mercado Mundial de Fertilizantes, creo. A nós, a diferença do que ocorre, por exemplo, com produtores de Brasil, Argentina ou Estados Unidos, que podem decidir cambiar de produção em um momento dado e vão encontrar os insumos para poder fazer isso. Em Paraguay, isso não se pode fazer. Em Paraguay, você tem que ter uma planificação de siembra três ou quatro meses antes do início do cultivo para ter garantizado a provisão do insumo determinado que tenha. Então, isso faz, obviamente, que o mercado seja muito mais rígido que o que é em outros lugares, onde um pode ver migraciones de último momento que afectam um volume importante de superfície. Isso não se dá no caso do Paraguay. Portanto, eu recomendaria tratar de cerrar o nível de insumo o antes possível de maneira a ter uma claridade de o que vai ocorrendo. Obrigado, senhor C. Simões. Perdão, eu cheguei um pouco atrasado. Sim, tranquilo. Viste que na nossa última sala, assim como já mais outros anos, nós nos temos dado conta que perdemos ou deixamos de ganhar, deixamos de produzir. E um dos maiores problemas que se detectou foi a macroformina. para a presença de macroformina nos suelos. E... Acá há uma pergunta que para controlar essa macroformina, para esse micro-organismo seria melhor via surco ou foliar? Ok, é importante para os produtores que estão mais antigos observar que as enfermidades mais recentes não têm sua origem em soja, não têm sua origem em maiz. A macroformina não era uma enfermidade de soja há 10 anos. A fitófetora não era uma enfermidade de soja há 4 anos. Então, o que significa? Que o desequilíbrio biológico de nossos cultivos está tão alto que está favorecendo o resurgimento de grupos de micro-organismos que antes não se alimentavam de isso. E no caso de macroformina, não é nem o surco e nem o foliar, é o rastrobo onde tem que trabalhar. Tem que fazer que este rastrobo não funcione como o hospedero dos esporos do lomo, já? Para poder trabalhar de maneira que não pode germinar e atacar a planta. Então, a melhor maneira de combatir é, após a cosecha, todo o rastrobo deixado para trás tem que ser inoculado com micro-organismos benéficos e aí pode utilizar o melhor que pode. Mas é muito importante que esta materia orgânica inoculada seja cuberta para fermentar. Então, é a dizer, você pode inocular essa materia orgânica deixada em rastrobo e passa com o infractor e a hundes um pouco, como não é que arar a terra, nada mais, hundir um pouco para permitir que os micro-organismos benéficos se empiecen o processo de decomposição e empiecen a competir com a macroformina, já? E no próximo cultivo, já o potencial de a macroformina de atacar o cultivo já se deve menor porque já tem muita competitividade em rastrobo. trabalhar o rastrobo que é o seu dinheiro, verdade? Você acuerda que o Dr. falou do balance dos nutrientes e tudo isso, e é muito o que se queda em a planta. A paja deixada em campo, o rastrobo, é o seu dinheiro que aí está. Você não pode simplesmente considerar isso como paja. Se você começar a ver que esses billetes de 100 dólares que estão aí sobre o seu suelo, você vai fazer mais atenção em isso. Então, é muito importante o maneiro do rastrobo justamente para evitar problemas como a macroformina. Bem. André, dizem, a aplicação de calcário na superfície pode limitar a extracção de micronutrientes em suelos compactados e ausência de materia orgânica. Se é que pode, qual seriam esses micros e qual seria a melhor opção para incorporar a calcário nesse caso de compactação por lo que é inteiro. Perfeito. Primeiro ponto, se o suelo está compactado, deveríamos solucionar primeiro pela questão física, e depois vir com a conexão química. Porque nada anda bem, nem o objetivo, nem os fertilizantes vão andar bem, vão trabalhar bem num suelo compactado. Agora, sabendo que está compactado, pelo igual, você vai fazer uma aplicação de cala em superfície. Sim, pode haver uma limitação momentânea da absorção de micronutrientes metálicos, cobre, zinc, ierzo, manganeço. Estes quatro elementos metálicos, quando aumentamos demasiado, muito, muito, o IPAD, há uma complicação química destes elementos, uma reação química que vai fazer que a forma química resultante a planta não consiga absorver. Então, isso vai passar. Mas, tendriam que ser doses bastante altas de calo, certo? Estamos falando de realmente das doses que comercialmente solemos usar, mil quilos, dois mil quilos, três mil quilos, possivelmente não seja suficiente para ocasionar esse perjuízo. Certo? Porque tendemos que levar o IPAD a casa 7 para que essa reação química realmente seja importante. O ideal é, como eu comentei, primeiramente, vamos solucionar o tema físico, se está compactado ou descompactado. Segundo, vamos fazer análise da terra e saber se em superfície podemos manter essa aplicação ou se seria ideal incorporar de acordo com a necessidade. E os micronutrientes, então, se assim, se maneja um projeto não vamos ter problema com isso. Senhor Manuel, outra pergunta que vale a resposta a milhões. Sobre-se mercado de granos em bar, se deve esperar para a venda de la soja? Ou é melhor efectivizar e pagar cuentas? Eu creio que há expectativas de que o mercado se poda sostener ou levantar, pero os valores não vão ser dramáticamente superiores ao que temos hoje. A mí me parece que com esta integración que eu te digo de pasturas degradadas a campos agrícolas que se dá no Brasil e como eu disse, eu creio que nós vamos morir todos e vamos seguir vivendo esta reconversão no Brasil porque há milhões de hectáreas disponíveis para fazer isso. creo que há um impacto importante mas também há situações que se vão ir dando um vai gerar um impacto muito forte no agro-americano e o agro-americano é o agro-más poderoso do mundo ainda hoje eu não sei se vocês se acuerdan da época de Trump 2017 ou 2018 quando se gerou toda uma recirculação de grano em esta parte do mundo se comprava origem Golfo de México se processava na Argentina se processava no Brasil nós começamos a enviar em alguns casos soja a outros destinos que não eram os destinos que tínhamos anteriormente esse foi um ano onde entrou soja no Brasil porque Estados Unidos estava jogando este partido Estados Unidos a partir disso perdiu muito mercado com China hoje o Brasil le sacou um mercado importante a os Estados Unidos e essa incertidão que gera a eleição americana para o comprador chino pode ser muito importante para esta parte do mundo a pesar de que nós não comerciamos com ele eu acho que há condições para que o que ainda tenha soja pueda aguardar acercándonos ao momento de cierre de campanha e ter premio de 100 dólares de finca a mim me parece muito elevado e esse número tendría que ajustar e tendría que ajustar também quando se tenha muito mais claro como terminou a campanha brasileira como terminou a campanha argentina e como está começando a campanha americana mais além das coisas que estava dizendo se eu tivesse soja física que não está vendida e pudesse armazenar a um custo relativamente baixo e tivesse uma taxa de interesse de minha deuda relativamente baixa ou não tivesse mais deuda eu trataria de quedarme com essa soja e esperar te posso fazer uma pergunta? sim, claro tem soja ainda? eu sou chiqueiro eu sou chiqueiro ainda não cosechei minha soja o bom para mim é que eu tenho muito pouco fertilizante então é um custo mais baixo eu acho que é uma dúvida que todos os produtores têm de verdade eu não me lembro como sempre bom, seguimos porque há milhões de perguntas aqui acabo de essa Ander qual seria a melhor forma de aplicar cloreto? a dança na linha? sim, essa é uma pergunta que ainda há muita informação disponível sobre esse tema muita informação disponível podemos falar com muita segurança que na grande maioria dos casos você pode antecipar a aplicação de cloreto de cloruro, de potássio em pré-siembra de la soja com toda a segurança certo? por algumas razões simples primeiro o cloruro não é volátil então se podemos enchar ele não se vai perder como a orelha por exemplo segunda o cloruro não tem um processo de fixação no suelo assim como o fósforo então é um assado soluble que vai estar disponível aí para a planta terceiro o cloruro é muito menor do que se fala ou menos no cultivo a eficiência vai ser igual a aplicar em V3 ou V4 é um assado o cloruro é? é um... então, sr. Cid Porque, de fato, temos vários estudos demonstrando que os micro-organismos benéficos são capazes de degradar as moléculas do glifosato no suelo, não só do glifosato, como de outros produtos químicos, atacando as cadenas de fenómenos e outros carburetos, e todos esses nomes químicos difíceis de falar no suelo. O protocolo que desenvolvemos para misturar os micro-organismos com o herbicida não se trata de toxicidade de herbicida, mas que faz o herbicida mais eficiente para se translocar dentro da planta. Acuérdense do DNA, a planta tem DNA e a planta também é um ser inteligente. Então, na realidade, a planta, ela se dá conta que está sendo intoxicada por um glifosato, por exemplo, e ela alerta seu sistema de defesa para bloquear o passagem do químico por seu sistema. Então, quando misturamos com os micro-organismos, já não é um efeito dos micro-organismos, mas que são os metabólicos, que são antioxidantes e aminoácidos, que mascaram a molécula do herbicida. E com isso, a molécula do herbicida pode translocar dentro da planta sem que a planta se dê conta que está sendo intoxicada. Geralmente, são azúcares também que podem fazer isso, né? Uma vez a planta morre porque foi intoxicada, os micro-organismos vão atacar a molécula do mifosato e já não há mais resíduo no suelo. Então, mais bem, é um efeito benéfico e não um efeito colateral. Perfeito. André, cá, e uma, que vem online. Segundo o demonstrado, há algum parâmetro de referência da diferença do poder de correcção dos óxidos e carbonatos? Sim, há muita diferença. A grande diferença, vamos dizer, químicamente falando, entre um carbonato e um óxido, é que os óxidos têm muito menos oxígeno em suas moléculas, são mais concentrados, né? Os carbonatos de cálcio e de macinésio têm mais oxígeno na molécula. Então, a reação química do óxido é muito mais rápida, muito mais eficiente. Em linhas generales, também não podemos tirar tudo dentro da mesma bolsa, né? Há composições de óxidos diferentes. Em promédio, podemos tomar uma referência como 2 para 1, em promédio, certo? Mas uma coisa mais correta, mais exata, seria Observe o PRNT da cál e observe o PRNT do óxido. Manda analisar os dois. O laboratório te informa, PRNT óxido e PRNT de la cál, poder relativo de neutralização total. A diferença entre o PRNT de um e outro, basicamente, corresponde à diferença de doses que vamos ter que usar. Um exemplo bem prático. Há óxidos em Paraguai com PRNT 160 e Há com PRNT 90. Então, dá quase 100%, ou seja, 2 vezes, quase 2 vezes, 1,7 vezes a diferença. Então, eu poderia reduzir a dose de óxido em relação a cál, 1,7 vezes. Me explico. Sim, me explico. Me explico. Me explico. Me explico. Bueno, la última é para o nosso amigo Simoes. 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 Bueno, eu vou fazer 2,1 e leito contestas. Primeiramente, al mezclar, el E-1, no verdad? O micro-organismos eficazes, al mezclar, o bauberia, isaria, metalíseos, dice acá. Hay algún problema de incompatibilidade en combinarlos? E, no outro caso, seria, qual seria o melhor micro-organismo para controle de neumátoros? Sólo dicen neumátoros, no dice cual de eles. Ok. La primera pregunta, es muy importante resaltar que los micro-organismos eficientes son micro-organismos probióticos, o sea, son micro-organismos que van a trabajar para los demás micro-organismos. Entonces, cuando aplicamos los micro-organismos eficientes en el suelo, como les dije, no son los micro-organismos eficientes que van a liberar el fofo. ¿Cierto? Los micro-organismos eficientes van a reactivar a los micro-organismos naturales, y esos son 80% de la bio-bata, y son estos micro-organismos que van a ingresar a solubilizar el fofo. ¿Ya? Entonces, cuando usted mezcla todos esos otros micro-organismos, como el tricuaderma, los vacíos, junto con los micro-organismos eficientes, usted tiene el mejor de los mundos, porque los micro-organismos deficientes no van a competir con esos micro-organismos, simplemente van a ayudar a esos micro-organismos a sobrevivir en el campo y a trabajar mejor. Eso puede ser visto en el campo y puede ser visto en el microscopio también. Cuando usted tiene una cauda de los micro-organismos deficientes mezclado con una cauda de estos otros micro-organismos y unir microscopios, los micro-organismos como los vacíos, los tricuadermos, todos esos organismos, ellos tienden a ir a agruparse con los micro-organismos eficientes. Y eso puede ser visto ahí en el microscopio. Eso es muy, muy interesante de ver. Igual cuando usted aplica los micro-organismos deficientes en el suelo, al año siguiente usted ya empieza a ver estos otros micro-organismos creciendo ahí. Usted puede encontrar tricodermos, usted puede encontrar vacíos, subtiles, todos esos micro-organismos ya viendo con sus propios ojos. No hay que llevar el microscopio porque ellos empiezan a trabajar. Entonces sí se puede mezclar con todos esos otros micro-organismos y si es un micro-organismo benéfico, ellos tienden a ser sinérgicos uno con el otro, porque trabajan juntos. Entonces cuando se habla de producto biológico, hay esa pequeña diferenciación en los micro-organismos que son probióticos y los que tienen función específica. Los micro-organismos de leyende son micro-organismos probióticos. Ellos solo trabajan para los demás micro-organismos. Y la otra pregunta era sobre... ¿Cuál es más eficiente para control de nematodos? Ninguno de ellos es eficiente para control de nematodos. Ningún micro-organismo es eficiente para control de nematodos. Los nematodos están en el suelo por el exudado que las raíces de las plantas hechas. Y son los exudados que atraen los nematodos para las raíces y entonces ahí tienen la oportunidad de meterlo. Lo que pasa es que cuando usted usa micro-organismos específicos como micro-organismos vacilos de milencofase y todos esos otros que están utilizados para control de nematodos, lo que pasa es que esos micro-organismos a aumentar su número en el suelo producen enzimas. Y estas enzimas son enzimas que pueden de cierta forma repelir o ayudar a repelir los nematodos. Pero no exerce el control porque si la planta continúa poniendo exudados los azúcares en unas raíces, va a seguir atrayendo los nematodos. Y es muy importante resaltar que de más de 10.000 especies de nematodos que existen, apenas 3 son dañinas, apenas 3 atacan las plantas. Entonces es muy, 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 muy pequeña la infección del nematodos comparado con toda la biodiversidad. Entonces cuando empieza a usar productos biológicos y aumentar el número de micro-organismos en el suelo, usted aumenta la producción de enzimas, de aminoácidos y eso. Entonces la planta reduce mucho los exudados radiculares y consecuentemente la atractividad de los nematodos. Muy bien. Señora Andrea, como consideración final, mencionaste en tu charla de que las altas productividades dependen de regiones, ¿verdad? Regiones, clima y todo más. Si bien acá en nuestra región se tienen buenas productividades, o sea que 4, 4 lo siento, incluso más de promedio se pudo quitar este año. Entonces como consideración final, nomás me gustaría que comentes, ¿qué podríamos, qué acciones hacer para aumentar en nuestra región, ya que no estamos tan lejos? Perfecto. En mi opinión, y tal vez podría tener una contribución de sí de aquí, nosotros tenemos un autobús deportivo acá en la mano, pero estamos usando nafta ruim, estamos con las cubiertas rotas, o sea, el ADN, el tipo de suelo que tenemos aquí, el potencial que tenemos es uno de los mejores del Paraguay. Y en esta región específicamente hablando, que agarra aquí Naranja, ¿verdad? Pero estamos maltratando muchas veces este suelo, hay mucha deficiencia de bases todavía, estamos hablando de encalado, hay mucha resistencia muchas veces a incorporación de calos y hay casos que sí es necesario incorporar. El manejo de fertilizantes, de nutrientes, estamos todavía haciendo un manejo muy convencional, sin mirar en detalle las carencias o los excesos que pueden estar teniendo y sin hablar en la parte biológica. Y derroba que sí tiene algún comentario final también sobre eso. Porque realmente, físicamente hablando, tenemos aquí un espectáculo de tierra. No hay mejor. En el país, comparando con... Pero falta mucho, estamos... Es tan bueno que quien está cosechando 4 mil kilos está tranquilo, o 3.500 de promedio paga las cuentas. Estábamos hablando recién con Gledson aquí, o antes. El tipo que está cosechando 3 mil, 3.500 de promedio de 10 años está pagando las cuentas que se está viviendo bien. Pero podría estar concediendo 5 mil, te prometo. Sí, también. Porque estamos dejando de ganar, ¿verdad? Exactamente. No sé si dice algo que quiero comentar. Sí, súper. Son pequeños detalles que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Eso. Son varios factores, ¿verdad? Y para terminar, mamá, si quieres aportar para complementar eso, sí. No, usted dijo todo. O sea, yo creo que esta región aquí, como decimos en Brasil, está con el cuchillo y el queso en las manos, solo sentar y comer. Y yo estaba hablando ahí afuera, perdón por llegar atrasado, pero yo estaba justamente diciendo eso. En varias partes del mundo ya vieron muchos errores gráficos y ahora con estas informaciones nuevas que tenemos, eventos como este aquí, gracias a ustedes por promover eso, es un momento de transición. Y esas informaciones nuevas precisan ser absorbidas, aunque por curiosidad, no haga en su finca, haga en su patio ahí atrás de tu casa, para que usted pueda ver con tus ojos, ¿no? Y en este momento ustedes están en una región que yo digo muy bendita, ¿verdad? O sea, con suelo muy bueno, una cantidad de lluvia bastante regular, ¿ya? Y ahora ustedes tienen todas las herramientas para hacerlo bien. Y como usted dijo, están dejando de ganar. ¿Ya? Porque yo te digo, hace tres meses yo estaba en Egipto, en Dubai, acompañando los protocolos que estamos implantando allá, y recién recibo una foto web del productor que puso su hijita ahí en medio del plantivo, que es la primera vez que germinó algo en su finca, y es arena salada. No es arena salobras, salada, sal. Usted camina y usted escucha la sal quebrando en tus pies. Y están haciendo, es posible. Imagina con estos suelos aquí, ¿sí? Y eso es lo que yo siempre digo a mis hijos, que hay dos tipos de personas inteligentes. Hay las personas inteligentes que aprenden con sus propios errores, y hay las súper inteligentes que aprenden con los errores de los demás. ¿Ya? Entonces, hagamos, tratamos de ser un poquito súper inteligentes, ¿no? Así mismo, qué bueno. Don Manuel, una consideración final, una fórmula para poder aprendernos a vender bien nuestras ondas, comprar bien los fertilizantes. Bueno, yo creo que estamos viviendo una época muy particular, con muchos cambios, cambios que nos van a afectar prácticamente en todas las áreas. Creo que estamos viviendo también muchos cambios climáticos, que están impactando mucho. Este comportamiento que ha tenido el clima este año, ha sido un comportamiento muy raro para lo que normalmente nosotros esperamos de una situación del niño. Tenemos comportamiento muy raro a nivel económico. Yo creo que nosotros somos una generación que ha vivido esta pandemia, por ejemplo, cosa que no se veía hace muchísimo tiempo en el mundo. Y fue la primera pandemia realmente global. Este tipo de eventos hace que las cosas, y bueno, transformaciones que se dan también en criterio de qué es lo que hay que comer, criterio de cómo hay que comunicarse. Realmente estamos viviendo en un mundo distinto. Creo que está entrando una nueva generación también de gente que está empezando a trabajar en el campo, que ya tiene otro estatus mental. Cosa mucho más vinculada a la conservación, cosa mucho más vinculada al manejo de sistemas biológicos de manera distinta, a la tecnología, a la inteligencia artificial y todas las transformaciones que es todo. Yo recuerdo haber venido a Ajeta hace cinco años una tecnología, una tierra que lo único que hacía era atajar la gravedad, hoy puede producirlo. Y eso es importante, ¿verdad? Y cómo los avances se dan, anteriormente el avance era un avance en busca de la fertilidad, hoy es un avance que se puede dar en tierra que era inesperadamente inópita anteriormente y cómo eso está transformando transformando nuestro sistema de producción. Y creo que tenemos que empezar a pensar en mercados, en mercados mucho más diversificados de lo que tenemos. y creo que tenemos que empezar a pensar en sofisticaciones o de esos valores, en nichos de mercado, en una serie de cosas que se van dando por la propia sofisticación de miles de millones de personas que van cambiando su forma de vida. Y eso no va a parar, no va a parar y creo que va a continuar. Así que, es un mundo mucho más complejo, mucho más interesante también, ¿verdad? que el que vivieron seguramente nuestro padre y nuestro abuelo. Bueno, de parte de COPLANAR queremos agradecerles por su aporte, muy gran aporte a todos los presentes acá. Y le invito a nuestro presidente que tienen un recuerdito ahí para llevarle a COPLANAR, para entregarles, si puede llegar, no va a vivir. ¡Gracias! Así de esta manera, entonces damos por terminado el Seminario Agro Show. En el segundo día son dos días de aprendizaje y de mucho conocimiento con estos destacadísimos disertantes. Lo de ayer, agradecimiento de los patrocinadores gracias a Matriz Oja, ECO, UNICOP, Agro Latina, TIMAD Agro, Sevilla Susanelo, Orote, Oro Verde y Proyecto Foloro del Mades.